E aí galera quem fala é o Ícaro Vicente e trazendo mais um vídeo estamos aqui com Tintumfall 2 esse jogo aqui eu tô gostando demais Vou ver se eu com minha meta ele não tá com R$50 pra comprar esse jogo É muito louco esse jogo E aí 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 Puta merda Dito olhar para trás Caralho E aí E eu tô jogando modo aqui que a gente depositar o dinheiro A gente tá depositando uns bônus E vence E vence o time que depositar mais Totalmente assim E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?